Olá paixões, tá começando mais um vídeo aqui no canal, muito prazer, eu me chamo Vanessa Carolina e bom paixões, no vídeo de hoje, a pedido de muitas pessoas que vieram me impedir já tem um bom tempo que tem muitas pessoas me pedindo Vanessa, traz a organização de você organizando as compras do mês mostra pra gente, a gente quer muito ver e tal, e eu só adiano e cá estou eu trazendo esse vídeo hoje pra vocês então hoje é o vídeo de organizando as compras do mês aqui em casa o que a gente comprou, inclusive a gente já foi no mercado chegando tem alguns minutinhos, né, então vocês podem ver que eu estou arrumada só pra gente tirar o brinco, né, e laver a mão e aí eu vou mostrar pra vocês, ficou pra tá tudo lá na sala vou mostrar pra vocês tudo certinho, o que a gente comprou, a organização de tudo detalhe paixões, a gente não tá gravando ah Vanessa, mas por que você não gravou no mercado e tal bom paixões, eu vou resumir aqui pra vocês já tem um tempo, foi já tem um ano já que a gente fez esse vídeo foi logo que a gente criou esse canal, né a gente não, eu, o Cláudio, porque eu só não sei criar canal então o que ele criou foi o Cláudio, gente logo que ele criou a gente chegou a fazer um vídeo sim eu organizando as compras mas a gente fazendo a compra no mercado mostrando que a gente comprou, que a gente já comprou, enfim só que aí não deu certo deu um pouquinho de ruim porque é assim gente, gravar no mercado é muito complicado por que? Vou explicar aqui pra vocês entenderem melhor como só eu e o Cláudio que mora junto só eu e ele, então duas pessoas só é mais complicado porque umas tem que estar segurando a câmera tem que estar contofando aqui com vocês assim, falando, sabe, interagindo com vocês porque não adianta nada, a gente tá gravando pra vocês só mostrando o que a gente tá pegando e não tem graça né, então vocês querem que a gente conversa a gente também gosta de conversar com vocês então por esse motivo também não tem como porque enquanto o Cláudio tá tipo fazendo as contas e tal tá pegando as coisas tá fazendo as contas também, né que a gente pegou e tal, enfim é, fazendo as contas e tal é, pegando, por exemplo vou dar um exemplo aqui ele pegando o oro, o exemplo e eu pegando o arroz então tipo, pra gente sair do mercado logo não ficar demorando e também outra por conta de segurança, né gente porque querendo ou não fica o segurança ali então tem pessoas também que fica ao redor pode ser, por mais que a gente tá gravando só eu e ele e mostrando o que a gente tá pegando querendo ou não já pode aparecer outra pessoa e tem pessoas que não gostam de ser gravado e a gente super entende da mesma forma, né, porque a gente tá trabalhando começando a trabalhar com a internet que a gente gosta de gravar vídeo que tem pessoas que gostam nem todo mundo gosta de ser gravado nem todo mundo gosta de tirar foto a gente tem que respeitar a gente, né, da forma que a gente se respeita a gente quer que as pessoas respeitem a gente também respeita as pessoas né, então por esse motivo também que não tem como a gente ficar gravando no mercado, tá mas eu, quase estou eu como eu falei pra vocês vou trazer o vídeo de eu organizando aqui as compras mostrando pra vocês certinho explicando pra vocês eu espero muito que vocês gostem desse vídeo tá, eu tô falando que o Chess acaba não vi que tenham gostado é, espero muito que vocês gostem desse vídeo detalhe, tá saindo vídeo toda segunda, quarta e sexta às sete da noite inclusive esse vídeo que eu estou gravando hoje mesmo tá, vai sair hoje mesmo então já vou fazer comida ainda né, que eu e com a gente ainda não almoçou, jantou a gente não almoçou já é duas e quarenta e oito vai dar três horas já da tarde então eu vou gravar o vídeo aqui pra vocês rapidinho e logo em seguida eu vou fazer feijão, arroz então é uma mistura né é, então é isso paixão, espero muito esse vídeo detalhe, sai vídeo também sábado e domingo mas a gente ainda não tem um horário de sábado e domingo tá, então quem é inscrito no canal já ativa o sininho quem não é inscrito já se inscreve aqui no canal ativa o sininho deixa o like comenta o que você achou do vídeo compartilha com todo mundo tá é, segue meu e o Cláudio lá no Instagram vai tá aqui no primeiro link da descrição tá, e também tá aqui sempre passando a telinha de vocês tá, a gente tá sempre procurando trazer conteúdo tudo diferente pra vocês então é isso paixão, espero que vocês gostem desse vídeo agora fique aí com eu mostrando o que a gente comprou e organizando as compras então é isso fique aí com Deus até daqui a pouco foi! bom paixão, eu já tirei as coisas da sacola né, vou mostrar aqui pra vocês o que a gente comprou compramos papel higiênico sabão em pó é, feijão né, feijão de corda tem mais um pouco ali farinha de trigo cheirinho que eu ponho na pedra sanitária né, que eu falo cheirinho orégano candida é, hidratante acetona que eu comprei pra mim amaciante desinfetante um fardo de detergente dois pacotes de arroz macarrão azeite sabonete am, manteiga massa de tomate é, alho triturado né é, a bucha o bombril e suco tá, agora eu vou virar a câmera aqui e vou falar mais vou falar mais um pouquinho com vocês bom, paixões voltei aqui gente, como vocês podem ver é, a gente comprou realmente o essencial aqui pra dentro de casa nós não compramos besteira nem nada tá, nós compramos realmente, tava precisando sabão em pó roça, feijão tudo que vocês viram aí que realmente nós tá precisando aqui em casa então, por isso que não foi aquela bastante coisa né ah, outro detalhe paixões você está ah, Vanessa mas você colocou todas as compras no chão gente, antes quando entrou a pandemia antes de entrar a pandemia a gente não tinha esse negócio de ficar higienizando as cores né nós já tínhamos a sacola eu colocava dentro do armário muito de vocês fazia isso provavelmente sim né mas depois que entrou a pandemia a gente tem que ter cuidado a mais então, por isso que todas as coisas que a gente traz mistura as coisas mistura o ponho sempre no potinho não ponho com a sacola enfim né, então as coisas eu deixei tudo no chão porque eu vou higienizar agora né, pra mim poder guardar no armário então, por isso que tá tudo no chão tá, então agora vocês vão ficar aí higienizando as coisas e logo em seguida eu vou tá guardando tudo e vou tá mostrando pra vocês direitinho então, é isso, paixões espero que vocês gostem desse vídeo até agora até que deu higienizando e guardando mostrando tudo pra vocês então, é isso, paixões espero que vocês gostem desse vídeo até daqui a pouco eu já volto acho que vocês podem ver esse daqui é o álcool que eu vou higienizar as coisas enfim, paninho esse daqui primeiro eu peguei só a parte dos alimentos tá, não as coisas de higiene tá tudo deixa eu virar aqui a câmera bom, paixões as coisas de higiene tá tudo lá na sala tá, primeiro eu sempre faço duas etapas primeiro eu mexo na parte de comida desinfeto tudinho tá o higienizo na verdade desinfeto higienizo então eu guardo e logo em seguida eu vou lá pego as coisas de higiene é higiene é coisa de limpeza também que eu já resumo tudo aí eu vou higienizar depois eu guardo então eu faço sempre duas etapas tá, não é porque eu tô fazendo vídeo que eu vou fazer isso não é sempre que eu tô fazendo isso então primeiro agora eu vou pegar vou colocar vocês ali no tripé vou começar a higienizar vou começar a guardar aí eu mostro pra vocês depois eu vou e assim vai indo sucessivamente tá, é isso, paixões agora eu fiquei com o higienizando as coisas já guardando então é isso, paixões eu já volto eu já volto então é isso, paixões eu já volto 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 tudo bonitinho eu já volto 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 muito pra vocês verem porque lá no fundo é mais escuro tá gente mas eu vou falando pra vocês aqui coloquei o amaciante aqui o desinfetante a candida aí ficou o detergente a bucha que a gente comprou o resto do bombril que tinha aqui em casa o bombril sabão em pó o veneno que a gente já tinha sabão em pó que eu tô usando o cheirinho que eu falo é pedra sanitária mas eu falo cheirinho candida que já tinha o desinfetante que já tinha deixa eu ver o que mais peixões é o amaciante que ainda tem um pouquinho o álcool em gel que eu tô usando álcool 70 que é o veja pra mim poder desinfetar as coisas um amaciante aí lá atrás também agora eu vou virar aqui a câmera e vamos conversar mais um pouquinho com vocês e vou explicar mas ficou desse jeito então paixões como vocês viram aí eu organizei tudo bonitinho vou explicar aqui pra vocês porque não tinha como eu ficar abaixada e mostrando só os produtos de limpeza né e eu falando falando e vocês não iam me ver enfim paixões como vocês viram eu organizei tudo tá desculpa se não deu muito pra vocês ver porque mais que eu tô com a luz vou até mostrar aqui pra vocês eu tô com a luz acesa tá de dia como vocês podem ver mas se querendo ou não não fica como aquele reflexo bom né mas eu tenho um jeito pra vocês ver melhor expliquei pra vocês detalhe paixões vou explicar o produto de limpeza né o que eu falei que eu ia falar pra vocês lá no fundo ficou pasta de dente sabonete tá eu acho que só é pasta de dente sabonete isso lá no fundinho tá bem lá no fundo e sabão em pedra que eu já tinha né então ficou só isso lá no fundo o restante como vocês mesmo viram eu mostrei tudo pra vocês mostrei tudo pra vocês deixa eu ver paixões acho que não tô esquecendo mais nada é não tô esquecendo mais nada né bom paixões essa foi a organização daqui do armário né das compras do mês eu espero muito que vocês tenham gostado tá eu vou procurar trazer mais esse tipo de conteúdo pra vocês né então tem muitas pessoas me perguntam é essa a minha rotina eu sempre tô trazendo aqui pra vocês tem muitas pessoas que gostam que eu tô trazendo como vocês viram aí como eu expliquei pra vocês no começo do vídeo a gente só comprou o essencial mesmo a gente não comprou besteira né fez aquela compra exagerada e tal a gente comprou mesmo as coisas que tava faltando e a gente só comprou alguma coisinha a mais ou outra né que vocês viram desinfeitante mas já pro próximo mês não precisar comprar né acho que só de que a gente comprou um pouco é só isso mesmo né mas de resto vocês viram aí que realmente comprou tudo que a gente tava precisando a gente não comprou coisa exagerada e também a gente não comprou dessa vez a gente não comprou nem uma besteira né então é isso paixão espero que vocês tenham gostado né espero que vocês conseguiram ver tudo que eu mostrei tudo que eu a organização do armário mas o que vocês não conseguiram ver eu falei pra vocês né então é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo um beijo grande até o próximo vídeo fiquem com Deus fui